E é assim que você faz para escolher cartão salvo no Mercado Livre. Na tela principal do aplicativo do Mercado Livre, você precisa localizar o menu 3 tracinhos do lado esquerdo superior, que vai te conduzir para o painel de controle do aplicativo, onde você tem várias opções de ajustes que você pode fazer. Você vai localizar aqui, arrastando de baixo para cima, a opção Minha Conta, que é o símbolo do bonequinho. Você vai tocar e vai ser direcionado para a tela Minha Conta, onde você tem vários submenus. Você vai procurar pelo submenu Configurações, é só arrastar de baixo para cima e você vai chegar aqui na primeira opção, que é o Meu Perfil. Você vai tocar nessa opção, será direcionado aqui para o menu Meu Perfil, onde você vai ter várias opções. Você vai selecionar a opção Cartões, símbolo do cartão de crédito, para chegar nessa tela aqui, onde você vai visualizar os cartões que estão cadastrados na sua conta do Mercado Livre. Você vai identificar o cartão que você queira excluir, vai tocar no botãozinho azul Excluir logo ao lado do cartão e você será direcionado para esse report aqui, que vai informar que você está prestes a excluir um cartão. Aí tem aqui o número do cartão, você vai tocar em Excluir para concretizar essa operação.